Um dia com Memphis Depay no Corinthians, vídeo do Cartoloco. A coletiva começa às 11h30, agora são 10h, já tem repórter esperando aqui pra entrar. Edson Alves de Salles. O quê? A greca. Sala de imprensa da Nelquímica Arena e aí lá dentro que o Depay vai se apresentar. Esse som, coletiva, um, dois, três. Nesse aí tá legal, agora precisa ver o lá, a bancada lá. Olá, professor do Coletiva. Fala, meu velho. Como faz pra organizar uma coletiva dessa? Foram dois dias aí, desde tudo que a gente ficou sabendo, anúncio e tudo mais, foi tudo muito rápido. Você é corintiano? Tem que falar abaixo, né? Eu tô dentro da casa dos homens aí, né? É bom que pode vir a camisa do Corinthians, né? Aqui tá em casa, né? Eu tenho uma página chamada Corinthians e hoje é a primeira vez que eu tô vindo, inclusive. Então hoje é meio que estreia, tô meio perdido ainda. Quantas pessoas mais ou menos tem hoje? Essa camisa 3 do Corinthians dividiu opiniões, né, velho? Eu achei bonita, mano. Eu achei bonita. Na foto, primeira foto que divulgaram eu achei bem feia, mano. Mas eu acho que, é... Passar do tempo, eu passei a gostar. No hotel, agora como? O repórter fica ansioso por uma coletiva dessa? A gente tenta controlar a ansiedade, mas é sempre um dia diferente, né? Quando a gente vai dormir ontem, a gente já vai pesquisando mais informação. Tudo pronto? Tudo pronto e já vou começar? Sim, só ele chegar. Como você imagina que é uma coletiva de apresentação de um grande craque, assim? Acredito que a mídia toda tá, não só do Brasil, da América do Sul. Quanto dura uma coletiva igual a de hoje? A gente vai determinar uma hora, porque ele tem que fazer várias coisas ainda no CT. Tem que fazer as avaliações físicas e tal. Então vai ser uma hora no relógio. A gente vai começar a fazer a coletiva do Mentes, vai durar cerca de uma hora de demorado pra ir pro treino. Por ser um cara gigantesco, igual o Mentes de Pai, tem que ter algum cuidado diferente, muda alguma coisa. Alguma coisa que a gente nunca tinha feito antes. A gente vai colocar a tradução simultânea, então todo mundo vai estar com o fonezinho. Sim, isso é eu. Você vai perguntar em inglês? Era só pra inglês. Isso não pode ver nem isso pra mim. Eu posso pedir, posso pedir pra perguntar tudo em português. Vai ser a passagem, então a entrega da camisa, dois recados. Primeiro, não subir os celulares nessa altura, porque os câmeras estão ali atrás. Pergunta sem português, por gentileza. O Mentes tem um fone. Vai ouvir tudo em inglês. Esse fone que o Depai vai usar? Provável, um dos dois vai ser. Esse fone aqui, como que ele é? Depai é mostrar a tradução. O tradutor tá ali dentro. Você tem que ir falando pro Depai na hora ali. Sim, porque essa é uma interpretação simultânea. Me dê um exemplo. Era um sonho jogar no Corinthians, eu estou muito feliz de estar jogando aqui. E aí ele vai ouvindo direto. Parece da Discovery Channel, né, rapaziada? Rapaz, igualzinho, mano. É inglês? Ele escuta em inglês, diretão. Pode escolher a cor que você quer, cada cor é uma frequência. Não ser no verde. Tranquilo. Vou deixar no canal, canal muito bem, tá bom? Não ser no verde é uma aspa boa, né, rapaziada? Lá no Corinthians é proibido verde, moleque. É a camisa dele. A gente mandou um kitzinho, na verdade. Tem camisa também, né? É o mais importante daqui. Aí o Depai ganha tudo isso? Ganha tudo isso. E a caixa? Loja do Corinthians na Arena, camisa do Depai. Camisa do Depai. Toda vitrina aqui hoje é toda do Depai. Caraca, hein, mano? Essa expectativa é de que vendam muitas também, das mais diferentes formas, para o torcedor politiano, vale tudo nesse momento. Vocês já venderam muito camisa do Depai? Bastante. Já tem pra hoje só e ela sai. Saiu agora. E se eu não me engano, também é. Olha. Bom demais, né? Você tem ideia quanto de Japão já? Mais de 300, fácil. Caraca, mano, imagina. 300. 300 vezes 300. Quanto que é? Quanto que é? Já é normal, sai umas 5, hein? O que que é uma foto boa hoje? Mano, a apresentação dele hoje eu acho que é a que o Brasil todo tá esperando, né? Pra vender pro jornal, se consagrar. Paga bem, paga bem. Acho que a foto mais cara que eu vendi até hoje pro jornal. 90 mil reais. 300 vezes 300. 25 reais, irmão. A única coisa é usar o microfone perto da boca. Combinado? Deixa bem claro pra ele. Que português é 25% mais longo que o inglês. Tá, se correr demais, vou perder bem baixo. O que que você achou do Depai no Corinthians? Esse ano eu acho que ele livre a gente do rebaixamento e ganhou uma Copa. 94 no Campeonato Brasileiro. Número 7 na Sul-Americana. A entrevista com o Mêncio no Puxa Cadeira. Número 7 na Sul-Americana. Importante essa... Essa aspa aí, rapaziada. Como que é o esquema pra fazer perolito? A gente vai acabar sendo... Sempre privilegiando quem tá sempre no nosso dia a dia. E... O jeito que ele tava jogando, eu acho que... Eu sempre falo algo assim, que ele é o cara... Não é porque agora é uma... Uma concretação diferente que eu vou tirar o cara que tá na coletiva do... Do jogador X que chegou no CT. A minha pergunta é a seguinte, você tem 30 anos de idade, acabou de disputar uma Eurocopa. Você abriu a coletiva hoje, dá aquela incidadezinha assim? O Marco Belo é monstro. Mas ele tem tanto assunto, que se você não perguntar, você pergunta B, você não pergunta B, vou te dizer que não dá. E eu queria saber por que o futebol brasileiro, por que essa escolha... Nos próximos anos, é a parte do seu planejamento. É uma pergunta interessante, não é? Então eu sou uma pessoa que fica muito próxima dos meus pensamentos e meus sentimentos? As perguntas são feitas em português para o Depay, ele traduz em inglês. E quando o Depay responde em inglês, ele traduz em português para as pessoas ouvirem os fones aqui na sala de imprensa. Pra você é uma pressão... Sempre há, e nós trabalhamos com estruturas linguísticas muito rápidas. Por algumas razões, e por algumas razões, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui nesse dia de hoje. E acredito, e tudo na minha vida tem um propósito. Mas uma contratação desse tamanho mexe dentro do clube e muita coisa por. Foda, né? A gente estava 4,5 horas no aeroporto, durante o dia produzimos conteúdo com ele. Eu estava na arena há 4 horas, posso dizer exageradamente, e já estamos aqui de novo. Todo mundo de fonezinho. Vocês trabalham aqui na arena para a coletiva do Depay, é diferente hoje? É, muito. Tem que deixar bonitinho para o Depay. Tem que deixar bonitinho, tem que deixar todo limpinho, né? Gente, aqui na sala de cantana, estamos ao vivo no Palha e Mulher da Rede TV. Como que você lida com essa situação, essa pressão para que o coletivo do Depay é disso? Eu sei a situação que estamos em. O time são picos, eu entendo o que significa jogar para o Depay. Manda um recado para ele em holandês. Não sei! Vai uma aposta boa. Mas a melhor aposta do mundo está na Stake.com! Abriu na casa de aposta. Bom demais, bom demais. Stakes! E vocês já sobem as fotos na hora já? Na hora mesmo, aqui. A gente chama na agência. As fotos já estão todas na internet já. Então, já está enviando nos momentos. Mepis, eu queria que você falasse um pouquinho... Numa coletiva pode perguntar o que quiser? Pode! Mas você tem que ter um mínimo de discernimento. A parte financeira, ela é importante ser abordada. Só que não é para ele. Passa um pouquinho do seu sentimento de como foi o seu dia. Essas horas todas que você viveu pela primeira vez. O seguinte no clube. Obrigado. It was an overwhelming experience. I didn't have expectations. Augusto Melo presidente do clube. Assine a coletiva do Aleluia. It was something completely different. And three hours I came here and decided... É amanhã quando vai ter uma coletiva do presidente. Não tem que cobrar ele, ó, por que você aceitou? Você está louco? Você veio da Europa? Você acha que você vai receber aqui? Nem é justo com o cara também. Aí é sacanagem também essa pergunta, né? Aí os caras vão se sair escorraçados do clube ali, mano. Não tem nem como fazer essa pergunta, irmão. Você faz a edição na foto na hora? Na hora. Já faz o tratamento das imagens. Por que tem que editar? Então, a edição é para fazer um tratamento melhor nas cores, nitidez. Já faz todos os esquemas certinhos. A gente tem que olhar para mim e pensar, e aí tem a chance de fazer uma coisa melhor. A gente tem que ver se o homem está fluente no inglês, porque o pai vai gastar hoje. Vai gastar? Que é o seu paredo! O coletiva do Depay rolando, quanta câmera tem? É um grande clube. Você tem que chegar antes para pegar um lugar bom? Com certeza. O melhor apontamento é nosso. Então, o torcedor, por isso, tem uma expectativa um pouco maior em relação à sua possibilidade de estreia. Qual que é o lugar melhor? O mais frontal, melhor a imagem. É da hora os bastidores, né, mano? Ele é simplesmente o amigo do Neymar, cara. Ele é parça do Ney. A profissão mais desejada do país é parça do Ney, né, rapaziada? Ele falou o quê? Ele falou o quê? É tipo... É tipo... Eu quero dizer... O que está acontecendo? É... 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 Caraizinha, né? É... Quem te deu aquele óculos? Nega véia! Braizão, né, mano? 3 peças 200 reais, tá ligado, Caio? Obrigado! Obrigado! Ah, 3 peças 200 reais, então. É de qualidade, mano. É prêmio, fi. Ele causou, né, mano, o bagulho. Como TV NFL aqui, ainda tem a senha do wi-fi que usaram na NFL. A pergunta é, você pensa na hora ou você pensou antes? Alex Dinati, da Rádio Corigão. Geralmente eu penso na hora porque é o seguinte, tem vezes que você vai pra uma coletiva e alguém já pega a ideia, né? Dois países tão distantes, quase 10 mil km de distância separado do Brasil e da Roanda. Dentro do campo, no que eles se igualam. E na Europa, é muito tipo... Tactic. O futebol americano é famoso também por... Como nós jogamos, como nós carregamos o jogo. E eu preciso disso. Eu preciso de jogos. Eu preciso voltar porque eu estou acostumado a isso. Quantas coletivas você acha que já cobrou? Muito provavelmente milhares. André Galvão com SBT. Eu queria saber quais craques brasileiros que te inspiram. Obrigado. Ele estava jogando em PSG. Ô, Mário. Valeu, gente. Top demais, mano. Top demais. Final da coletiva do meu pai. Depois de uma hora, acabou. É disparado a maior coletiva que eu pelo menos... Eu estou há oito anos no clube. Eu nunca organizo uma coletiva tão grande. A gente organizou a despedida do Cássio, a despedida do Paulinho. O que você achou de hoje? Achei o cara... Foi maior que a despedida do Cássio. Tempo todo, na primeira resposta, ele já... Né? Fala, aqui é conexão, é... Você é semelhança? Sim. O que um semelhança faz uma coletiva? Mano, a gente não pode dar entrevista, irmão. Final da coletiva, o que o repórter faz agora? Nós estamos escrevendo os nossos VTs. Estamos pegando a decupagem da entrevista. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Você escreve no celular mesmo? Nesse caso, eu gosto de escrever no caderno. Aqui tem a decupagem da entrevista. Que a gente foi ouvindo a entrevista e escrevendo os principais pontos. Você que faz? Sim. Aí a gente organiza as ideias e aí começa a escrever o texto das matérias. Que vão ao ar. Bom demais, né, mano? Você acha que é o peso? Do que você sentiu aqui hoje? O peso que já tá tendo o Depay? Caralho. Eita, muito bandido. A penteada. Caralho. Caralho. O cara tem que ter uma memória boa, né? O jornalista. Pra ele pegar as ideias, ao mesmo tempo ele tá ouvindo, ele tá digitando, mano. Tem que ter um... Tem que ter uma mente boa, velho. Eu não sei se eu consegui não, mano. Depois do Ronaldo é o maior que o Corinthians contratou, eu acho que sim. Mas se você também tirar o pato, jovem, 23 anos, titular do Milan, por 15 milhões de euros na época, lá em 2013, também foi um negócio muito grandioso. A cadeira que o Depay sentou aqui na coletiva, ó. A água que ele tomou. Tanto de água que o Depay tinha aqui pra ele, ó. Meu tecladinho que vira um notebook. Pronto. E o que gosta de caderno tem que ver um troço desse. Me senti humilhado. Vira aqui, ó. Bluetooth já era. Celular. E agora acabou a coletiva. Bom demais, né, mano? Vamos pro CT, porque vai ter mais trabalho lá. Essa foi a coletiva de apresentação de Maps do Depay. Foi sensacional. Muito obrigado, Corinthians, por ter... Top demais, mano. Da hora o Cartolouco, mano. Visão dele, né? E o... O mano lá, o Vida Louca lá, como que chama? Papi Coisa Linda. Ele é resenha demais também, né? Mano, deu... Deu o Oakley. Oakley do Braz. Com certeza ele vai guardar, mano. Recordação, né? É nóis, deixa o like.